Tremores de terra durante a noite, guarda marítima controlando o perímetro, crescimento da extensão da ilha e atividade constante do vulcão em Cumbre Vieja, essa é a realidade de La Palma no dia de hoje. Olá pessoal, vamos a mais um resumo de notícias e atualizações sobre La Palma e o vulcão em Cumbre Vieja. Moradores de La Palma passam por drama frequente na ilha, todos os dias com a chegada da noite o medo aumenta. Ultimamente os principais e maiores abalos sísmicos do vulcão têm ocorrido durante a noite. Acordar com objetos balançando em casa tem sido algo comum na ilha de La Palma. A guarda marítima foi acionada para tomar conta do perímetro próximo, a praia de Los Guirres, após algumas embarcações tentarem se aproximar do local onde a lava chegou no mar. Os riscos de ficar próximo à costa são variados, desde inalação de fumaça tóxica, como a ferimentos com partículas de lava. Com a chegada da lava na praia de Los Guirres, houve a união com o delta antigo. Com isso a extensão de terra da ilha cresceu novamente, e a praia de Los Guirres como era antes está deixando de existir. A praia Nueva, ou Los Guirres, tinha cerca de 500 metros de extensão, e tem um mar moderado alto, por isso é uma das praias preferidas dos surfistas. Ela tinha um restaurante e um caminho de madeira, em uma das laterais. Essa praia era conhecida na região, como a Praia da Onda Perfeita. Vamos agora relembrar como aconteceu a mudança na costa da ilha de La Palma, o antes e depois da chegada do primeiro fluxo de lava no dia 28 de setembro. Mais novidades eu trarei no próximo vídeo. Mais novidades eu trarei no próximo vídeo. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto